Cruzeiro! A Assalmex se compromete com a missão de viabilizar o acesso a medicamentos de alto custo para pacientes com câncer e outras doenças. Acesse o site www.assalmex.org.br e nos ajude a ajudar. Assalmex, um elo de esperança. 98! Vamos ver, é o Thiago Neves, levantou na grande área, tentou de cabeça, cabeça, passou pelo jogador do Cruzeiro, quem que estava ali, parece que era o Léo. Era o Léo, subiram o Léo e Dedé para a área, todo mundo esperava pancada do Edilson, veio o Thiago Neves, cruzou para a área, quase, quase o Cruzeiro chega, aqui eu já dei três espirros e um peito. Olha a Chapecoense na velocidade, passou, entregou agora para o Leandro Pereira, na perta grande área, vai tentar o chute, chutou, apenas tiro de meta, o juiz está dando escanteio, escanteio, né? Bateu aí na zaga do Cruzeiro. Contra-ataque, ele puxado ali pelo Márcio Araújo, hein, Albertinho? Conseguiu recuperar, tenta chegar o Bruno Silva, quase que fica com a bola, olha o Bruno Silva, gente, agora caiu o jogador do Cruzeiro, ele não deu nada, o Cruzeiro já recupera e tenta sair na velocidade com o Thiago Neves. Agora o Mano Menezes, reclamando do pisão que o Rafael Sobres levou, ele tomou uma pisão na panturrilha. Vamos dar um abraço aqui, porque eu estava esperando lá, já que está demorando, deixa eu liberar aqui o Hamilton, taxista, né? A IDBH, que está sempre ouvindo a gente, e também a Eva Gabunda da Serra. E... O que que é, gente? Leva o nome dela de novo, por favor. Eva... Ah, não, não é possível. Eva Gabunda, é brincadeira, né? Agradeço. É, tá bom. Já pra lá. Não, manda abraço pra Eva, então. Da Serra. É da Serra, é da Serra aqui, é, mas falar o negócio... Eva, o que que eu gostei sobre o Mandela? Difícil demais, gente. Eva Gabunda, que é brincadeira, viu? Quem que te mandou essa mensagem, Albertinho? Manda abraço pra essa pessoa aí, velho. É, foi o miserável do Alexandre Dumont, foi ele que mandou essa aqui, tá bom. Fazer o quê, né? Ok, aí, um abraço, então, pra vagabunda aí. Ô, 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 não, eu não conheci, não. O senhor não conhece ela? Já passou, gente? Cruzeiro, noventa e oito. Jogo trancado, ferroalho, 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 não. É o alho, o alho é muito forte, o ferro também, né, Albertinho? É o alho, o alho no ferro. É o ferroalho. Ferroalho. O senhor é muito bom. Tá um ferrolho aqui, é isso? Ah, tá. O apódio, 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 já entregou mais atrás. Aí, apódio, 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 aí, apódio. Aí, apódio. Toca com o apódio, olha que perigo. Atenção, chute, fápio, defendeu. E, pô, o apódio toca, chega no ataque. O apódio faz um lançamento agora para o apódio. É perigo pela velocidade do apódio. Gol da Chapecoense. Gol, 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 gol da Chapecoense. Há uma reclamação dos jogadores do Cruzeiro. Não sabemos o motivo. Não é reclamando que a bola havia saído no cruzamento. É, né? Mas o juiz está confirmando o gol da Chapecoense. 1 a 0 para a Chapecoense. Depois de uma velocidade. É muita revolta por parte dos jogadores do Cruzeiro, viu, Bertinho? A bola teria batido na mão direita do jogador. A bola pode... Eu teria marcado que bateu. Eu teria marcado. Na verdade, a bola é muito longe do gol e com a mão dele em cima, a bola bate no braço, no antebraço dele e ela pega a direção para o gol aqui. Nossa, passou como quis, vai na linha de fundo, cruzamento. Errou-lhe o gol pra fora. Pra fora. Incrível. O senhor tá cego. Foi o defesa? Incrível. Que defesa do goleirão Fábio. Que defesa, Bertinho. Novamente o Bruno Silva saiu na pequena área e o goleirão Fábio fez uma ótima defesa evitando o segundo gol da Chapecoense. Quem marcou o impedimento foi o Farinha, o auxiliar. O meu, que é o nome dele? É Thiago Henrique Neto Correia Farinha. É Farinha Sábana à Noite, né, meu? É bom, gostei. Alguma coisa que beribou nesse jogo. E falar nisso dá um beijo na boca, que boca de farofa. Meu Deus do céu. Olha a Chapecoense, errado. Toma a passe, é gol. Gol, gol. Gol da Chapecoense. Gol da Chapecoense. Outra vez. É uma lambança, hein? Ai, ai, ai. A saída de bola errada. Estourou na zaga do Cruzeiro. Sobrou pro jogador da Chapecoense. De longe. Um chute lá no canto. Lá no canto do goleiro Fábio. E de fora da grande área. É isso aí. O Cruzeiro paga pelos seus erros. Pelo péssimo futebol. E tá aí tomando o segundo gol da Chapecoense. Agora, acabou. Cruzeiro saindo derrotado aqui de Chapecoense. De Chapecói. Não vai subir pelo contrário. Vai cair mais na tabela. Tá? Dois para a Chapecoense. Zero para a equipe do Cruzeiro. Cruzeiro noventa e oito.